O senhor está aqui, mande eu voltar. Ele está aqui na ofice, sentado aqui, tem uma cerveja na luzinha aqui. Vem, mestre. Tem que ser um cautela para o senhor, mestre. Fala, feitinho. Eu não acredito que você ficou com raiva do Tupinho porque ele te bateu. Eu não acredito nada. Não acredito. Ele ficou com raiva do Tupinho. Eu sei isso. Ele me bloqueou também, né? Sem ser o meu negócio. Sim. Eu não estou acostumado. Bloqueou? Ah, então ficou com raiva. Não, eu estou acostumado já com ele, mas não. Bora ver. Vai ficar uns dias sem vir aqui agora. Não, eu não imagino. Não, eu não imagino. Ele não aguenta não. Ele é fominha de dama. Ele é fominha de dama. Ele é fominha de dama. Vou dar 10 a 0 hoje no Xaulinho. Hoje não, agora. 10 a 0. 10 a 0. 10 a 0. É isso. Acabamos de colocar ele no grupo, ele sai de novo. Quem falou? Ele falou? Logo, logo ele volta. Ele vai sentir sozinho, pra lá, pra cantar, vai pedir. E aí? E aí? Vai ser filmado, sai de tinel. Vai ser filmado, sai de tinel. Esbarrou no céu porque ganhou de 1 a 0. E tem outra. Eu não chamei ele pra mostrar não. Chamei não, ele que me chamou. 1 a 0. Tá sendo filmado, Chaolin. É filmado, obrigado. Pelo menos 10 a 0 você não toma mais, né, Chaolin? Não tomo não, não, ok. Não, não tem mais. Vai fazer mais? Não, não, respeito o senhor. Liga, 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 liga. O Chaolin fez um conto. Um potinho em cima do Camai aqui, ele foi embora. Massacrei índio e... Coitado do meu amigo índio. Pô, índio é um bom companheiro. Não, ele vai vir. Não, ele vai vir. Não, ele vai vir. Não, ele vai sair depois. Espera aqui o Juninho, onde você funcionou, viu? Beleza, tchau. Seu sonho está mais próximo do que você imagina. São muitos carros prêmios, abaixo do valor de mercado, aqui na Boca Marta Prêmio. O Chaolin só fez aquele ponto só, só vai fazer mais não, hein, capricha aí. Que agora eu... Um ponto o Tinel fez em cima do oceano, foi? O que eu faço é dez quando eu tô... querendo jogar. Eu... 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 Vamos lá. 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 Com certeza, mestre. Duas com a dama. Deu a chance dele passar. Com certeza, mestre. Dois azar pra Shaulisse e um Tucamaia. Agora eu vou reagir mesmo. Dá pinada já não. Dá pinada lá, pô. Você joga? Capricha, Shaulisse. Com certeza, com você tem que caprichar certo, mestre. Tem um monte de serviço lá em casa e eu não estou com vontade de mexer com nada hoje. Tenho que comprar um sabão em pó. Não fui lá embaixo. Vou ganhar dois jogos. De dois golzinhos pra você já está bom demais. Tá bom? Tá bom? O Shaulisse tá voltando. Pode botar lá no grupo. Já voltou. O Shaulisse tá fazendo frio doido, né, rapá? Uhum. Quando eu vou daqui, eu vou lá e tomo meu banho. Acabou. Mas hoje eu não vou ver. Shaulisse. Capricha daqui pra frente. Porque você não vai gravar nenhuma não. Já tá bom. Bati no índio aí. Sabe, índio fez dois. Você também tem direito de fazer dois, entendeu? Aí tu... Vai ficar com isso aí de lambuja, tá? Ó. Índio também tem direito de fazer dois. Você também tem, tá bom? Ó. Ó. Sa-ra-ra crioulo, sa-ra crioulo, sa-ra lixo. Sa-ra ai, e sumia? Não vai fazer mais nenhum de dois aqui, só vai dar uma porrada daqui pra frente. Esses dois seu e sua conta que venceu. Esses dois seu e sua conta que venceu, tá bom? coroa, coroa, coroa. Os dois seus fez sua cota aqui mesmo. Não, não tem nada não. Isso aí. Quanto? 2x2. 2x1 pra você. 2x1 pra você. 2x2 agora com essa aqui. 2x2 aqui com o que eu vou fazer com essa aqui. Ah, tá 2x1 pra mim, né? 2x2. Pode contar, Chorinho. Não erra a conta mais não, hein? Seus dois já tá bom. Olha só como é que dá um banho de ponta nele. Pra vocês fazerem igualzinho. Olha e presta atenção. Esse aqui é o substituto do índio. Esse aqui é o substituto do índio. da piscina pra quebra a chorinha do 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 chorinha. Fala um então. Daqui a pouco a cabeça dele dói. Ah, é? Você lembrou, é? Quebrar o galho dele. Quebrar o galho dele, Tiago. Essa armada lá, ele dá numa lama, hein? Vamos lá. Pronto. Tá bom demais? Tá mais ou menos. Coroa, 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 coroa. Coroa, coroa. Se der um outro mesmo. Um a dois. É isso aí. Pode ficar a vontade. É isso aí. É isso aí. Calou. Eu não sei quem foi que falou pra ele que ele sabe jogar dano. Não sei, não sei nem. É isso aí. Pode ficar suado aí. É isso aí. Deixa ele vir. Na hora que ele vir, nós troca. Na hora que ele vir, nós troca. Ele gosta de troca. Tá bom, Tiago. Ele gosta de troca, Tiago. Troca, troca. Não sei o que eu posso fazer pra ele, ó. Não sei o que eu posso fazer pra ele, ó. Agora eu vou vir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hummm. Que beleza. Que beleza não vai ter ganhador, não. Aí já tem ganhador, né? Vamos lá. Hummm. Calminha. Vai lá. Perdeu. Coroa. Coroa. O pessoal lá vê. Coroa. Coroa. Isso mesmo. Coroa. Você é burro? Coroa. Coroa. Tinha até aqui, ó. Ganhei, galera. Dois a dois. 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 Vou te atropelar, hein. Sai da festa aí, não.